Olá pessoas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o filme da Viúva Negra, que finalmente chegou. É o primeiro filme da Marvel depois de bastante tempo. Na verdade, passou acho que mais ou menos uns dois anos sem filme da Marvel, mas como a Marvel estava lançando uns mil filmes por ano, meio que parece que passou bem mais tempo do que só dois anos. Mas enfim, esse foi um filme que chegou aí com um certo atraso e não só por causa da pandemia. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo, que sim, vai ter spoilers. Então se você ainda não assistiu Viúva Negra e se importa com spoilers, é melhor parar esse vídeo por aqui. E lembrando que a gente tem duas playlists aqui no canal, uma playlist chamada Disney Plus e outra chamada Marvel, onde estão todos os vídeos relacionados a esses assuntos. Eu vou deixar essas duas playlists aqui embaixo na caixa de descrição desse vídeo, para vocês irem lá conferir todos os conteúdos que tem por lá. Tá, então vamos começar a falar sobre Viúva Negra, tirando logo o elefante da sala, que é falando que, de fato, esse filme deveria ter saído há alguns anos antes. Ele está saindo aí atrasado pelo menos uns cinco anos. E eu acho que nem é só porque ele se passa ali entre Guerra Civil e Guerra Infinita, mas também por outras questões relacionadas aí, principalmente, ao destaque em relação à Viúva Negra. Apenas ela e o Gavião Arqueiro não tinham absolutamente nada focado neles. E a gente está vendo aí, principalmente nessa quarta fase, que todos os Vingadores estão deixando os seus legados. Esses seis Vingadores originais, eles estão passando para frente os seus legados. E nem a Natasha e nem o Clint tinham isso. O Clint, obviamente, a gente sabe que vai ganhar a série Hawkeye, que provavelmente é o momento que ele vai passar aí para frente o seu legado, enquanto o Gavião Arqueiro. E a Natasha Romanoff ganhou esse filme da Viúva Negra para a gente ver um pouco mais sobre a história da personagem, a gente saber mais sobre a história dela, sobre tudo que ela passou, coisas que a gente já deveria ter visto, mas enfim. Mas também para passar esse legado, porque, afinal, uma das personagens mais importantes depois da Natasha nesse filme é a Yelena. Mas a gente já vai falar sobre ela, eu quero falar primeiro sobre a parte mais técnica do filme. Então, eu acho que o ritmo de narrativa dele é muito bom, principalmente porque é um filme de ação, então o ritmo e a dinâmica dele durante a maior parte do filme é bem boa. Às vezes eu acho que esse ritmo cai um pouco e o filme passa a ficar um tanto arrastado, mas, no geral, na grande parte do tempo, o ritmo se mantém lá em cima, se mantém muito bom. E a ação é a parte central desse filme, tem muita ação. Eu gostei bastante da maior parte das cenas. Eu amei a cena entre a Natasha e a Yelena, naquele apartamento ali que ela se encontra a primeira vez depois de bastante tempo. Eu amei muito aquela cena. Foi uma cena extremamente bem feita. Todas as cenas de fuga estão muito boas, então, realmente, a parte de ação desse filme está incrível. Tirando somente algumas partezinhas que eu não curti tanto assim, vou falar um pouco mais sobre isso quando eu falar sobre o treinador. E agora a gente vai para duas coisinhas que eu não gostei tanto assim. Uma delas é a direção, que me incomodou muito os closes nas bundas das atrizes. Basicamente, na bunda da Natasha. Isso aconteceu bastante durante o filme e me incomodou muito. E o que mais me deu essa surpresa é justamente o fato de que esse é um filme dirigido por uma mulher e não por um homem. E, normalmente, são os homens que fazem esse tipo de close. Então, eu fiquei um pouco confusa. Realmente, me incomodou bastante. Vou falar para vocês que tiveram coisas que eu achei, inclusive, desnecessárias. Então, isso acabou fazendo até mesmo com que eu desconectasse um pouco do filme algumas vezes. E a segunda coisa, não é que eu não tenha gostado, é só que eu acho que poderia ter sido melhor. Que é, em relação ao roteiro. Eu acho que faltou um pouco de aprofundamento no subtexto. O filme, para mim, ficou muito ali na superfície, na linearidade. Eu acho que existem temas que poderiam ter sido melhor explorados nesse filme, como toda a questão das viúvas negras, que a gente pode ver tranquilamente como uma metáfora para o tráfico de mulheres. A própria questão das torturas que as viúvas são submetidas. Aquela questão de ter o útero retirado. Eu sinto que tudo isso foi simplesmente pincelado. Então, eu acho que eles realmente poderiam ter se aprofundado mais nesses assuntos. Afinal, a gente vê aí vários projetos da fase 4 do MCU trazendo temas muito relevantes. A gente viu Falcão e Saudade Invernal discutindo sobre política, discutindo sobre racismo. A gente vê a série Loki falando sobre identidade. A gente vê a WandaVision tratando sobre luto, sobre saúde mental. E todos esses temas, eles não são super mega aprofundados nessas produções, mas eles conseguem sair um pouco dessa superfície, se sair dessa linearidade. E eles conseguem mergulhar nesses temas e discutir esses temas durante a série, entrelaçando ali todos eles com a história que eles estão contando em cada série. Então, eu esperava ver um pouco disso também em Viúva Negra. Porém, realmente, eu acho que o filme deixou um pouco a desejar nessa questão. Falando agora sobre os novos personagens e atores que a gente tem aí nesse filme. Então, a gente vê ali a família da qual a Natasha fazia parte, aquela família meio falsa ali, mas que no final acabava tendo um papel de família de certa forma. Então, a gente tem a Yelena, que acaba sendo quase a protagonista, ela é quase tão importante como a Natasha no filme. Inclusive, é a única personagem que a gente tem confirmação de que vai continuar no MCU. Afinal, além daquela cena pós-créditos, ela já está confirmada em Rock Eye. Mas a gente também tem os personagens ali que faziam os papéis dos pais da Natasha e da Yelena, que são o Alexei, o Guardião Vermelho, e também a Milena, que também era uma Viúva Negra. Eu gostei muito da dinâmica dessa família e eu queria até mesmo ter visto um pouco mais disso. Porque eu sinto que tanto o Alexei como a Milena, eles acabam ficando, em algum momento, um pouco de escanteio. Eu entendo que, talvez não seja a proposta, eles terem um papel mais relevante. Mas, enfim, não sei. Eu acho que eu realmente queria ter visto um pouco mais deles. Eu gostei bastante dos personagens. Porém, realmente, eu acho que a personagem que rouba a cena é a Yelena, interpretada pela Florence Pugh, que é uma atriz incrível. Ela é maravilhosa e ela realmente rouba a cena em Viúva Negra. A personagem tem um tom sarcástico ali, uma coisa que... Sério, eu já me apaixonei. Pra mim, ela é incrível. E eu mal posso esperar pra ver ela de novo aí, mais pra frente no MCU. Acredito que ela tem um futuro bem longo aí pras produções. Eu acho que ela vai aparecer mais vezes. A gente vai ver essa personagem aí mais vezes. E, em relação à Milena e ao Guardião Vermelho, eu também acho que a gente vai ver eles mais pra frente. Afinal, continuam vivos. Então, eu acho que é possível que eles apareçam mais. Eu espero que sim. Eu realmente gostaria de ver mais deles. Fora que a gente também tem todas as viúvas ali que foram libertadas. Então, eu acho que a gente vai ver um pouco mais dessa história se desenrolando aí pra frente. E agora, falando sobre o vilão, o antagonista aí desse filme, que, inicialmente, todo mundo achava que seria o treinador, né? Mas a gente descobre no filme que, na verdade, o treinador ou treinadora é praticamente uma máquina que está ali a serviço do seu pai, né? E é o grande vilão, o verdadeiro vilão deste filme. Porém, é aquilo que eu falei. A gente não tem aprofundamento nessa questão aí da Sala Vermelha. Eu acho que a gente podia ter visto muito mais disso. Então, eu, sinceramente, acho que toda essa questão da Sala Vermelha foi um pouco mal aproveitado, assim como o treinador. Eu acho que a origem que encontraram aí pra esse personagem foi interessante. É totalmente diferente da origem dos quadrinhos. inclusive, muita gente reclamou por isso, mas é sempre bom lembrar que filmes e séries não são quadrinhos. Não vai ter como copiar e colar. Porém, mesmo assim, eu acho que a gente podia ter visto um aprofundamento maior nesse personagem. Eu acho que a gente podia ter visto mais camadas disso, mais subtextos, mais coisas sendo exploradas, principalmente porque o treinador é um personagem que replica ali os movimentos, né? De outros personagens. Então, isso é muito interessante. eu acho que isso não foi tão bem aproveitado como deveria ter sido. Mas, talvez a gente acabe vendo isso um pouco mais pra frente e vamos ver como que vai ficar. E aí, vamos falar sobre a cena após créditos que trouxe aí de volta a Val. Na verdade, esse filme, ele era pra ter saído antes de Falcão e Soldado Invernal, né? A gente teve aí o atraso por conta da pandemia, mas a gente teria visto primeiro a Val aqui em Viúva Negra e depois lá em Falcão e Soldado Invernal. Mas eu também acho que não teve nenhum prejuízo em relação à ordem de que ela apareceu aí nos projetos. Eu acho que meio que causou o mesmo efeito da gente ter visto lá primeiro em Falcão e Soldado Invernal e depois aqui em Viúva Negra quando a gente já conhecia, já sabia quem era a personagem. Mas, enfim, então a gente vê aí na cena após créditos a Helena indo lá no túmulo da Natasha pra visitar e tal e a gente vê a Val chegando, falando com ela e mandando ela em uma nova missão que é justamente para ir lá encontrar o Clint, o Gavião Arqueiro. E a gente sabe que a Helena já é uma personagem confirmada na série Hulk Eye. Então, sinceramente, essa cena após créditos ela não foi pra mim uma grande surpresa porque eu já esperava algo do tipo, eu já sabia que a Helena ela tava confirmada na série do Gavião Arqueiro, então eu sabia que eles precisariam de algo pra juntar os dois, de algo que fizesse a Helena ir encontrar o Clint. Assim como eu também já desconfiava que a Val apareceria aqui em Viúva Negra, então realmente toda essa cena ela não foi uma grande surpresa pra mim, porém foi uma cena que eu gostei bastante e claro, ela vai aí fazer esse link de Viúva Negra com a fase 4 do MCU. No final das contas eu acho que esse filme foi bom, eu não acho que ele foi ótimo mas eu não acho que ele foi ruim eu acho que ele é melhor do que várias outras produções do MCU por exemplo mas eu de fato acho que ele poderia ter sido melhor eu acho que ele tinha potencial pra ser melhor. Em relação a personagem da Viúva Negra em si, a Natasha pra mim eu acho que a gente só foi de nada a lugar nenhum então assim a gente teve uma construção viu aí um pouco do passado dela mas pra nada exatamente pelo menos pra nada em relação a Natasha mas eu acredito como eu falei que a gente vai ver esses outros personagens que a gente viu aí durante o filme aparecerem mais lá na frente não só a Yelena eu acho que realmente outros desses personagens vão aparecer mais pra frente no MCU então no final das contas eu acho que esse filme meio que serviu pra isso serviu como uma ponte de uma coisa pra outra mas pra Natasha em si eu sinceramente não sei se serviu tanto assim realmente como eu disse lá no início desse vídeo eu acho que fazia muito mais sentido esse filme ter saído 6, 5 anos antes do que ele saiu mas então é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou clica no curtir aqui embaixo se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra ficar sabendo assim que sair vídeo novo e deixa também aqui nos comentários o que você achou do filme Viúva Negra lembrando que quinta-feira tem análise do último episódio de Loki pra gente discutir o que aconteceu aí nesse último episódio eu tô bem animada então espero vocês por aqui a gente se vê no próximo vídeo um beijo tchau tchau